Na operação de hoje foram presos 14 integrantes da mesma quadrilha, acusada de tráfico de drogas na região da QNN 6 barra 8. A investigação vinha sendo feita há pelo menos um ano. Em abril de 2019, essa delegacia de polícia, por meio de denúncia anônima, teve informação que na QNN 08 existia um intenso tráfico de drogas. Os policiais começaram a fazer um serviço de campo com várias investigações, filmagens, relatórios e comprovaram que ali existia e agia naquele local uma organização criminosa denominada por eles mesmos Comando Bola 8. Em referência à quadra e também à bola de sinuca. A polícia conseguiu flagrar o tráfico de drogas em plena luz do dia. Veja o momento em que o traficante, com camisa azul clara, separa a droga e recebe o dinheiro. Esse tipo de cena é rotina. Eles continuam traficando, eles continuam atuando nas áreas, mas a polícia está também nas ruas para combater o tráfico de drogas. Entre o material apreendido tem até máscaras com o nome da quadrilha. No relatório, a polícia também conseguiu uma foto do grupo reunido, usando o equipamento de prevenção contra a Covid-19. De acordo com a investigação, o principal distribuidor das drogas foi preso em uma operação da 15ª DP, que você viu aqui no JL. Foram apreendidos mais de 40 quilos de maconha. Nove integrantes da quadrilha ainda estão foragidos. Por isso, a operação continua aqui na Ceilândia. Foram presos 14 integrantes dessa organização criminosa. Eles serão atuados em flagrante de delito por organização criminosa e alguns deles por tráfico de drogas em flagrante de delito na data de hoje. Todos eles serão indiciados por organização criminosa e tráfico de drogas no inquérito que já tramita perante essa delegacia de polícia. E nesse primeiro momento, nós vamos efetuar o resto dos restantes das prisões e relatar o inquérito que encaminhava ao Poder Judiciário.